Olá você, aqui novamente no Toca Livros e com títulos que irão te ajudar a criar uma carreira de sucesso. Bora lá! Você aí já dá um like aí, se inscreva no canal caso você não se inscreveu, compartilha com o seu amigo que tá precisando muito de orientações pra ajudar nessa carreira que ele tá seguindo aí e bate na sineta pra mais informações. E o primeiro audiolivro é Elo de Gestão de Carreira, escrito por Claudio Queiroz e Cristiane Leite. Esse livro vai falar exatamente qual é o próprio título e é autoexplicativo. Ele vai ajudar você a administrar e coordenar uma gestão de carreira, desde o princípio básico, desde o momento que você tá ali no seu primeiro momento de entrevista de emprego, você acabou de se formar, saiu da faculdade ou quer sair uma carreira técnica. E qual passo a passo dentro da empresa pra você ter um desenvolvimento cada vez mais eficaz pra que você suba os patamares que a carreira pode trazer, né? Esse livro vai ensinar você a gerenciar tempo, a organizar ideias e, acima de tudo, demonstrar projetos que vão ajudar tanto na carreira como na empresa que você está trabalhando. Então, assim, a primeira dica é o livro Elo da Gestão de Carreira, que ensina também o papel do empregado, da liderança e da organização. Claudio Queiroz é professor da pós-graduação da FAAP. Ele é especialista em desenvolvimento e treinamento da Caixa Econômica Federal. E Cristiane Leite também trabalha com treinamentos. Os dois escreveram esse livro pra poder passar um pouco do conhecimento sobre o treinamento, sobre gestão de carreira, sobre o desenvolvimento pessoal que cada um precisa alcançar pra quem possa crescer dentro do emprego. Esse audiolivro foi narrado por Silmara Sousa Mello. Ela é palestrante, ela é dubladora, ela é narradora de documentários. Ela também trabalha com treinamento empresarial. O casamento foi perfeito entre a narradora e o título, porque os dois falam com extrema propriedade sobre os temas referentes ao título. Pra você ouvir um pouquinho do Elo, é só clicar aqui, ó, que vai ter assim 10% do audiolivro pra você ouvir e saber como adquirir esse audiolivro. E agora o audiolivro é As Competências das Pessoas, também escrito por Claudio Queiroz. Esse audiolivro foi narrado por Rodrigo Dourado, é um velho conhecido aqui da casa, ele já narrou o romance Tempest e empresta sua voz jovial pra falar de negócios. Se você quer conhecer um pouco do Rodrigo Dourado, é só dar uma clicada aqui pra saber das entrevistas e dos títulos que ele narrou. Esse audiolivro fala de 16 competências no ambiente pessoal e no ambiente profissional. O livro é mais um roteiro que você precisa pra poder desenvolver as suas faculdades mentais, pra poder gerenciar melhor o tempo, a organização, a estrutura dentro da sua competência profissional. E acima de tudo, potencializar o seu talento. O livro, ele é cheio de dicas. Ele fala, por exemplo, de dicas de filme, dicas de livros, dicas de músicas. É extremamente agradável ouvir esse audiolivro, porque ele fala de um jeito leve, alegre e como você pode tornar o seu dia a dia, o seu dia a dia no trabalho, uma forma prazerosa, através das dicas e dos exemplos que o autor dá. Gente, vamos organizar essa carreira, então por isso, ó, dá um like aqui, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, bata na sineta pra mais informações e até o próximo Bom de Orelha! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!